Olá meu povo, bem-vindo ao segundo episódio de A Lenda de Wukong Então no primeiro episódio a gente viu aí o Wukong falando com o cientista o Sr. Teng, Dr. Teng que criou aí uma máquina do tempo que tem a cara de um velho O Wukong não tinha o que fazer, apertou o botão e voltou na dinastia Teng Porque a gente não pode tomar kisuki Então esse jogo ele é taiwanês, aquela parte onde no vídeo anterior que ele falava Eu vim do Brasil, na verdade ele fala vim de Taiwan Eu recomecei o jogo e estou jogando agora ele em inglês sem a tradução Eu falei por isso que eu não gosto de jogo traduzido porque a chance de ter erro é muito grande Então está aqui nossos itens E realmente lá na loja de armas da cidade que estava acima, na cidade Willow Eles vendem na loja de armas a nossa lanterna Só que na versão traduzida estava com um erro lá e a gente comprava e não sabia o que era Assim como outros itens ficavam com bugados E lá só aparecia cajado, cajado, só mudava o preço Só que cada cajado que aparecia na loja de armas tinha um nome E cada armadura tinha um nome também Aqui ó nosso cajado de bronze, acho que é o cajado de aço equipado Armadura de bronze, esse aqui é item que eu já troquei E realmente a última cidade a gente não encontrava a última cidade da chave Porque tem que entrar nessa caverna aqui que está acima, que estava aqui Que a gente tentou entrar, mas estava escuro Então meio que na tradução não dá para jogar, fica impossível Porque o cara ele traduziu algumas falas, mas não traduzi direito o resto E o resto é necessário para a gente jogar Olha lá, o túnel subterrâneo Oh, graças a Deus a minha lanterna ainda funciona De outro jeito eu nunca poderia passar por essa caverna Sendo que a lanterna a gente tem que realmente comprar na loja de armas Eu verifiquei a magia e o furacão realmente esse wind slash Só que não dá para usar isso aqui em qualquer versão, ele trava Mas eu espero que seja só com ele Eu testei a magia de cura, a magia de cura ela funciona sem travar de boa É só essa magia de vento que realmente trava, não sei por que Espero que seja a única mesmo que trava Aqui eu tive que rejogar tudo, pegar tudo de novo, aumentar até o nível 6 Que é essa magia do trovão do vento, a gente testa no nível 6 Esse joguinho, ele é um jogo de... Ele é um jogo criado em Taiwan, em 96 Mas ele recebeu uma tradução aí no ano 2008 A tradução do cara que traduziu ficou com muito bugado Que não dá para a gente jogar, mas eu dou o braço a torcer ao cara Porque ele deixou disponível o jogo que funciona Porque, nossa eu procurei esse jogo E usando emuladores As versões que você acha Dá erro Aí essa versão americana Que ele deixou junto com a tradução dele Não dá erro Não dá para jogar É um joguinho Considerado não licenciado Acho que ele foi feito em Taiwan Não foi licenciado Que era dono do Mega Drive Então por isso Não funciona com os outros jogos Então a gente tem que procurar essa versão E a gente vai jogar aí a parte sem tradução mesmo Que eu traduzo Isso aí nunca fez problema Antígoto Porque Cara É muito horrível A lanterna ficava com aquele número Eu achava que era outra coisa Mas não Foi a tradução mesmo Eu tentei jogar Eu comecei a jogar O jogo aí sem a tradução E não E aí apareceu tudo certinho Aí eu vi As armas vendendo Tava lá só cajado, cajado, cajado e tal E pior que não estava nem traduzido Tava lá só staff, staff, staff Só que é Bronze staff, iron staff, steel staff Que é Cajado de aço Cajado de bronze E aí eu falei Ah Melhor jogar em inglês mesmo Eu já estou acostumado a traduzir os jogos Só que eu acho ruim É esse negócio Como é que fala É Que eu acho ruim É esse negócio De não ter Porque a gente não vê o dano Que a gente causa no inimigo Aí a gente não sabe o quanto que é A gente só sabe que o inimigo vai morrer E aí Cara isso é meio chato A gente não sabe Onde vai andar pra sair daqui Uh Toma de nível aí Olha lá, Noni, que tava traduzido como vazio, aí eu achava, pô, é... Eu ganhei uma magia chamada vazio, não, é... Porra! Caramba! A garrafa aqui de plástico do lado aqui, pô, dá um barulhão aqui Mas a mesma coisa que matava e ainda mata nessa joga antiga é esse fato que... Cara, a gente tem que cruzar uma caverna gigante e o cara não corre Será que não era difícil fazer um botãozinho pra andar mais rápido? Por exemplo, FireEach em OpenItemZero Ele... Esse aqui não tem nem tela de configuração Ele é mais antigo que esse aqui, mas dá pra você colocar o personagem pra andar rápido, pelo menos Eu só dou desconto porque, pô, esse aqui é um jogo de Taiwan, não é muito comum você ver um jogo de Taiwan Mas é mais um jogo baseado aí na história do Rei Macaco Mas é mais um jogo baseado aí na história do Rei Macaco Todo mundo conhece como Son Goku Mas o Kong é o nome original dele Mas o Kong é o nome original dele Mas o Kong é o nome original dele Yeah Na história do Kong Echates Eu realmente não entendo não sei se é para... se... não sei se o... afeta de algum jeito a gente apertar o botão... ou se é só para fazer o som mesmo eu não entendi esse lance da gente não... não ver o quanto de dano que a gente causa no inimigo sabe o que é o pior? que a gente vai ter que voltar na pele e ele não corre cara agora o que é mais engraçado da história desse a lenda de Wukong é que pô... o... ele é um moleque muito sem noção que foi parar e dinaxia Teng e acho que deve ser coisa de Taiwan nem sei se é coisa da China e ele... simplesmente moleque burro vem um botão abrilhando e vai e aperta o que eu sei da história do rei macaco originalmente ele é... ele nasceu de uma pedra eu não sei o que... ah ele é curio... negócio para curar veneno... eu não sei o que que aconteceu se é um raio acertou a pedra... o que que era uma pedra na montanha dos macacos que é uma montanha realmente... que era cheia de macacos e dela nasceu... o... 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 o Wukong... justamente por causa de ser da montanha dos macacos a pedra da qual ele nasce... ele transforma ele em montanha de macaco só que ele tem poderes... é... quase divinos... só que como um macaco é considerado um brincalhão e sei o que... ele é meio... é... desaforado... ok... ele causa diversão de alguns celestiais mas só que ele causa revolta de outros por causa que ele não tem muito respeito tanto que um dos inimigos do... dele... mata todos os macacos da montanha dos macacos é uma coisa que traz tristeza bem grande para ele... e ele tem as coisas dele para dar poder para ele que é o... o bastão dele... que é o... aquele bastão que aparece lá no Dragon Ball ele tem a armadura dele... que é uma armadura especial também... só que ela fica na montanha dos macacos só que... as cagadas que ele faz é tão grande que... jogam uma montanha em cima dele para ele ficar aprisionado acho que seja por mil anos... só que aí o... o... não sei se é Buda... o que que é dar chance para ele... de se livrar disso... se ele ajudar o monge a levar os pergaminhos para ele... Obrigada... 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 ... Eu sei que eu estou trazendo ele, talvez eu traga outros dois jogos, mas lógico, só lá para frente depois que eu conclui esse aqui. Eu estava querendo variar, aqui no canal eu sempre tentei variar um pouco os consoles em qual vinham os jogos antigos. Apesar de ser old games, eu não vou pegar, até já teve um palhaço que reclamou, ah não, eu devia chamar de RPG só. Eu não tenho interesse, primeiro, o canal é meu, vamos ser sinceros. Segundo, eu não tenho interesse em trazer todo jogo antigo, me interessa que qualquer jogo antigo, qualquer um pode catar e jogar. O meu maior interesse é pegar jogos que tem história, muitas vezes jogos que não tem como, tem gente que não tem saco para ir até o final. Aí, como é que tem alguma história, por exemplo, aí eu jogo, as pessoas podem ver o final, sem precisar de chegar ao final, porque eu faço isso. E se a pessoa achar até interesse que eu jogava a carta e espanhola depois, ah foi legal, não sei o que, eu quero tentar eu mesmo. Mas por exemplo, para mim não interessa eu pegar um jogo tipo, o Dolphin, o golfinho lá. Eu joguei um pouco, mas eu não tive saco para zerar, aquele jogo, aquele jogo lá para quem quiser zerar vai fundar legalzinho e tudo, mas tem hora que chega a ser muito chato. E meu negócio do canal né, eu pegar jogo para ficar me estressando para os outros. Como eu falei, o que interessa para mim é mostrar história. Então, de vez em quando eu até pego um joguinho de ação, um negócio assim. Mas se tiver uma história envolvida no meio, aí é melhor ainda. Porque as vezes o jogo pode até ser bosta, pode até ser ruim pra caramba, gráfico horrível, difícil, chato de jogar. Mas se tiver uma história boa, aí se a pessoa não quiser passar por esse martírio, eu vou lá e zero. Por isso que eu não estou nem aí se eu uso código, não. Eu ainda prefiro ainda mais, porque imagina só, o jogo ser chato, eu ainda tenho que passar por ele todo bom. É só para vir mané e reclamar. Pelo menos com um códigozinho ali ajudando, eu posso tirar o mínimo de diversão enquanto eu estou lá no martírio. E aí eu trago aí para os jogos com histórias. Infelizmente é o meu Playstation 2, ele se encontra em Óbito. Eu tive muitas perdas com ele e pior de tudo, perdi o controle e tudo. Se não, nossa, cara. Eu faria o mesmo se... Ae, tamo de fora, tamo fora o sol. A chama, a vila do vento calma. Se não eu traria... Nossa, o Playstation 2 é um videogame que tem muita coisa para trazer. Se bem que eu preferia emular o Playstation 2 no computador, se eu tivesse um computador melhor. Porque no computador os jogos eu teria em HD. Isso aqui eu acho que eu já tenho tudo. É, em Playstation 2, em Mulan, eu teria em HD os jogos. Porque tem um jogo mais legais, mas infelizmente trava muito o Playstation 2. Meu arroz na jarra em casa está quase completamente vazio. Se as coisas não mudarem, minha família morrerá de fome. A pele do urso negro, o demônio de urso negro, faria um adorável tapete para o meu chão, você não acha? Mas eu sou muito fraco para derrotá-lo. Fala sério. Mas por exemplo, eu estou trazendo alguns jogos de Wii. Que nem todo mundo vai jogar hoje em dia, porque o de Wii é muito velho já. Mas ainda vou trazer bastante jogos aí, que a gente nem conhece. Só que eu vou ter que ralar um pouco no Wii, porque no Wii não dá para meter códigos. Eu só posso aproveitar os saves que eu tenho, que alguns jogos aí eu posso aproveitar. Mas por exemplo, um dos jogos que eu planejo trazer aí do Japão antigo, é o Kami. Eu joguei do... eu zerei do PS2, e eu tenho o Wii, talvez eu traga aí também. E aí garotinho, você tem um cabelo estranho, mas parece bom em você de qualquer jeito. Mas por exemplo, como eu já tenho... já zerei o Kami. Mas você é vegetariano, gostaríamos de preparar um lanche saudável para você? Eu tenho um item que me deixa imortal, e eu vou usar. Dane-se de quem não gostar. Eu não queria apertar você, mas há alguns carpinteiros vivos nessa vida? Garoto, você pediu a pessoa certa, porque meu pai é o melhor capinteiro... Ah, é para consertar a ponte. É o melhor capinteiro por aqui. Vai ser grande, eu posso encontrá-lo? Bem, não, monstros já eram e levaram ele longe alguns dias atrás. Que saco, esses monstros estão fazendo esse esforço sem sentido. Viva quem está andando aí feito, não é porque não vai buscar ajuda para seu pai, minha filha? Há um carpinteiro vivendo aqui, carpintaria não é meu interesse. Vamos falar sobre outra coisa. Comida? Você parece gorda. Somos pobres, não temos nenhuma carne por vários meses. O monge aqui fala a mesma coisa e ele, olha lá, ele corta sozinho, ele não deixa ele nem... olha lá. Bem, ele tem que pegar a chave, eu acho que o pai dela talvez esteja naquela caverna ou ruim que eu acho que vou ter que ir. Sou o chefe da vila do vento calmo, o que eu posso fazer para você? Sou um estrangeiro que está viajando para o norte, tem algum conselho útil para mim? E ao norte, você não está muito longe. Com mais, a ponte para o norte foi quebrada umas semanas atrás. Nossa vila é lar de alguns carpinteiros abedosos que normalmente estariam felizes de consertar a ponte. Felizmente, muitos dos nossos jovens foram levados pelos monstros da caverna do vento negro. É, daquela vez eu tinha uma reunião com um dos chefes da vila vizinhas para achar uma solução. Construímos um portão fortificado na frente da caverna e esperamos que o problema fosse resolvido. Ainda os monstros continuam aparecendo para causar problema para todo mundo. Eles encheram nossa vila de medo e muitos perderam seu desejo de trabalhar. Eu não tenho medo, porque eu derrubarei todos esses monstros imediatamente. Deixe-me tê-los. É, não fique tão animado apenas porque você quer se colocar em grave perigo. Muitos homens foram para a caverna depois que o demônio do urso negro estava dentro e somente para morrer. O que faz você pensar que pode fazer melhor? Para continuar minha jornada, eu farei o que precisar. Eu tenho. Isso significa arriscar a morte em uma caverna fedorenta. Se você sente que deve, então eu não tentarei pará-lo. Aqui, pegue a chave para a caverna do vento negro. Se você puder obter, eu já tenho. Gente, valeu. Eu retornarei vitorioso. Então, aqui que eu falo uma das coisas da tradução, que eu preferi continuar em inglês. Aqui, chave dourada, chave de prata, chave de bronze. Estava tudo com os sinais de bugado na versão traduzida. Aí não dá, cara. Mais bela garota, na vida toda, trabalha atrás da balcão no hotel. Pare para vê-la você mesmo. Ela tem uma forma. Eu lhe direi agora. Então, é as outras armas. Eu falei que era um rastelo e uma espada. A espada é da menina, que está na capa do jogo. O rastelo é do porco. Desde que você está aqui, pode ficar confortável. Nem muitas pessoas deixam a vida por determinado monstro. Nossa vila é a mais pobre em toda a área. Entretanto, temos ao menos uma quantidade de monstros aliando. Só que a caverna que eu vou ter que atravessar tem monstro suficiente. O orgulho de nossa vila é um homem muito forte que parece nas horas de necessidade para lutar com o monstro por nós. Entretanto, nunca podemos dar uma boa olhada no seu rosto e ninguém sabe exatamente onde ele vive. Será que é o porco? Porque o porco ele não deixaria olharem para a cara dele. Vamos ver. Você que é a menina mais bonita daqui. Ah, aqui eu não tenho salvo, porque eu salvei só o que na outra lá na tradução. Ah, só que a gente olha para ela e não acontece nada. Nossa, eu achei que ia ter um atalho para a gente voltar. Não, a gente vai ter que voltar todo o caminho. Eu acho que o pai dela, da menina, deve estar lá também. Nossa, caramba. Não, não, não. Você é um atalho para a cara dele. Queira? Queira! Queira! Caramba, agora com pouca experiência a gente aumentou rápido os primeiros níveis Agora parece que leva a eternidade para aumentar o nível Se bem que eu estou no nível 9, eu não tinha reparado nisso É assim que eu conseguir uma magia nova, eu salvo e tento usar Que até agora é só a do vento que deu problema, a de cura não deu problema nenhum Eu não sei se é cada versão do jogo Que é uma sacanagem, que até que legalzinha a magia do vento só que na hora que finaliza o ataque para A sexta caverna me lembra muito as cavernas que tinham no jogo do O Dragon Ball, a legenda do Super Saiyajin do Sprint Eles já estavam nas cavernas bem assim Só que logo no início a gente já tinha vários personagens dos guerreiros É, naquele jogo a gente também não pode correr, é só o Goku andando pela tela Agora uma coisa interessante do Dragon Ball Z, a lenda do Saiyajin É que aquele jogo, não é o jogo, vamos dizer assim, original naquele estilo Acho que de Nintendinho, tem uma japonesa que eu as vezes fico assistindo as lives dela Que ela jogou várias vezes, outros bem anteriores àquele jogo Só que aí entra acho que as fases do Dragon Ball original Só que o estilo de luta, eles lutando, batendo um na cara do outro de lado E pulando, usando aquelas cartas, já existia bem antes da versão do Super Nintendo Lógico que não tinha, já que era Nintendinho, não tinha muito negócio de imagem Então a tela atrás era preta, mas eles faziam a mesma coisa Então um jogo que já era antigo e nem é original Tem versões anteriores Que era também a luta contra o Piccolo Que o Piccolo era o inimigo É, a parte boa é que eu acho que isso aqui deve ser a última vez que eu vou atravessar essa caverna Depois que eu passar pelo negócio lá, aí eu... Eu já, sei lá, eu já tomei com sono Depois que a gente concluir aquela caverna das três chaves, aí a gente vai poder... O pai da menina deve consertar a ponte Ae... Ae... Interessante, simplesmente eles podiam não precisar dizer que a gente não ganhou magia Ela tá ali, magia nova nenhuma Mas uma coisa estranha Quando ele aumenta de nível, ele só diz que tipo... Ele tem... Ele... Ele... Aumentou a velocidade, mas não aparece Aumentou o ataque, aumentou isso E ele aumenta o ataque Ele só mostra de velocidade Não sei porquê Não sei porquê Aumentou a velocidade Não sei porquê Aumentou a velocidade Não sei porquê Mas eu acho que tem que dar uma volta por cima Então acho que é mais rápido que eu vou colocar aqui por baixo. Deixa eu ver se é melhor. Agora é ruim, as pessoas preferem... Ai não tem versão BR... Ai eu sou da antiga velha guarda. A gente ia jogar um jogo... A gente pegava o dicionário e colocava do lado e ia traduzindo. A geração de hoje é muito preguiçosa. O povo não gosta de estudar mas é um jeito que você aprendeu. Acho que foi o jeito que a maioria da minha geração aprendeu em inglês. Eu acho que tem uma espécie de bug nesse inimigo aqui. Não é possível, a gente mata o primeiro com dois golpes. Ainda mais que no nível que a gente está agora. É, eu passo aqui por cima, ai não precisa dar uma volta. Ai como eu estava falando bem atrás no vídeo. Eu peguei esse jogo porque eu queria variar um pouco Porque a gente estava só no Playstation e no Super Nintendo Não tem muito jogo de Nintendo 64 que tenha sobrado assim para eu jogar Ah agora eu tenho todas as 3 chaves do portão após finalmente entrar na caverna E ai eu achei esse... Deixa eu sair dessa caverna bugada Haha assim está melhor A gente entrou e a caverna estava bugada, eu saí e ficou normal Mas esse ai meu povo, esse é o nosso episódio hoje de A Lenda de Wokong Então eu tive que recomeçar o jogo ai Porque tinha muito bug na tradução lá Que a gente não sabia nem o que era lanterna no jogo E aqui na versão normal estava lá lanterna Então a gente tinha que realmente usá-la para poder ir para a Vila do Vento Calmo Para conseguir a última chave Só que lá é onde a gente conseguiria um carpinteiro para ajeitar a ponte Só que os monstros capturaram os carpinteiros E agora a gente abriu aqui a entrada da caverna do vento negro Onde a gente vai atrás ai do povo sequestrado E parar os monstros e tentar recuperar nossa máquina do tempo Eu esqueci de marcar no primeiro episódio que era o capítulo 1 O viagem no tempo Esse é o marco nesse episódio Então no próximo episódio vamos ai explorar a caverna do vento negro E tentar acabar com os monstros que sequestraram o pessoal Então até a próxima, tudo de bom e fui! E aí E aí E aí E aí E aí